Tá certo, ouvi a história, não conte mais uma vez Que legal conhecer os outros amigos que fez Tá certo, ouvi a história e o fim não me satisfez Que legal conhecer os outros amigos que fez O que ela disse sobre mim diz aí O que fizeram sem mim diz então Brincaram sem me convidar, percebi E eu já descobri tudo sobre você, diz que não Tá certo, ouvi a história, não conte mais uma vez Que legal conhecer os outros amigos que fez Ela está brincando conosco Eu tô enferrujado, dá um desconto É ela mesmo, mas não pode ser sério Você conhece ela, Pérola? Me explica quem é ela Quem sou eu? Quem sou eu? Mais do que está falando Sou a perdedora do jogo que estava jogando Proponho um jogo novo e agora eu vou ganhar O vencedor vai tudo levar, pronto os que vai começar Oh, tá certo, ouvi a história, não conte mais uma vez Que legal derrotar os outros amigos que fez Oh, tá certo, ouvi a história e o fim não me satisfez Que legal derrotar os outros 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 Amigos Amigos que fez Amigos que fez Amigos que fez